Porque o padeiro, todo dia que ele abre a padaria, ele fala, graças a Deus por mais um dia, a padaria tá aberta, veio cliente ontem, comprou, conseguiu comprar mais farinha, estoque, pagar aluguel, pagar os funcionários, barulho achando, graças a Deus. Então ele tá vendo a mão de Deus o tempo inteiro, pra ele, 2% é o suficiente, 1,48 avos. Já a dona de casa, ela não vê a mão de Deus o tempo inteiro. Então os sábios falam, dá em dobro, pra ele entender que tudo, tudo, tudo veio de achar, absolutamente tudo. A natureza, no fundo, no fundo, é um milagre contínuo, é a mão de Deus atuando a cada instante, a cada instante. Então esse é o segredo da Halá, quando a gente reconhece, a gente introspecta e sente isso, que tudo que nos serve, que tudo que nos envolve é Deus. E que Deus é aquele que nos dá força pra fazer glória, pra ter sucesso, pra deixar nosso negócio aberto e não somente aberto e prosperando. Quando a gente reconhece isso, quando a gente sente e vive com isso, introspecta essa ideia, aí gente, a bênção vem.